Sopra, Espírito Levanta aos caídos Restaura as feridas Dois antigas Vem pra curar Sopra, Espírito Trazendo vida Junta aos pedaços Já ouço o ruído Do teu agir Faz levantar do vale Põe de pé os ossos secos Com teu poder Quando o vento sobrar Quando o vento sobrar Tudo vai se mover Tudo volta ao lugar Quando o vento sobrar Quando o vento sobrar Tudo vai se mover Tudo volta ao lugar Quando o vento sobrar Sopra, Espírito Trazendo vida Trazendo vida Junta aos pedaços Já ouço o ruído Do teu agir Faz levantar do vale Faz levantar do vale De caídos De caídos Quando o vento sobrar Quando o vento sobrar Quando o vento sobrar Tudo vai se mover Tudo vai se mover Tudo volta ao lugar Quando o vento sobrar Quando o vento sobrar Tudo vai se mover Tudo volta ao lugar Quando o vento sobrar Quando o vento sobrar Tudo vai se mover Tudo volta ao lugar Quando o vento sobrar Quando o vento sobrar Quando o vento sobrar